Olá, seja muito bem-vindo ao Mentoria CPE, uma série de vídeos onde você tem o privilégio de acompanhar, praticamente de participar de uma mentoria individual, entre eu e um dos alunos do curso Projeto Elétrico, CPE, curso Projeto Elétrico. Nessa série de vídeos, esse aqui já é o sexto, sexto episódio da Mentoria CPE, a gente aborda diferentes temas, pode ser empreendedorismo, pode ser o uso do Revit Elétrica, pode ser também, por exemplo, detalhes técnicos, dúvidas técnicas específicas em um projeto, ou em uma situação, ou em um cliente. No caso de hoje, a mentoria de hoje, você vai ter o privilégio de acompanhar um desses casos em que o aluno estava com uma dificuldade com um certo tipo de cliente, clientes do grupo A, que tem interesse na energia fotovoltaica, na geração fotovoltaica. Então, eu sei, é natural, que existe um monte de dúvidas sobre esse assunto de energia solar para o grupo A, e principalmente quando entra um ingrediente chave, mercado livre de energia. Ainda tem muita dúvida sobre esse assunto, eu acredito que talvez você está assistindo esse vídeo aqui, porque você também tem dúvida de como lidar com os clientes que são do grupo A, quando você tem várias unidades consumidoras do grupo A, ou quando você tem um cliente do grupo A que está no mercado livre de energia e tem interesse em entrar e produzir sua própria energia. Então, essa é a mentoria para você. Tenho certeza que vai tirar as suas principais dúvidas sobre esse assunto. Vamos também responder a pergunta, pode misturar a geração fotovoltaica em clientes que é do grupo A e do grupo B, numa mesma geração, num mesmo sistema de compensação? Isso é possível? Olha só, outra pergunta que eu vou responder nessa mentoria aí para os meus alunos. Será que pode ter geração fotovoltaica para um cliente que está no mercado livre de energia? Eu não vou só responder, mas eu vou explicar de um jeito que você nunca mais vai ter dúvida sobre esse assunto. E por último, veja também a resposta para essa pergunta aqui. Será que existe compensação para um cliente que gera energia fotovoltaica e está no mercado livre? Como é que é isso? Como é que funciona? Então, essas perguntas serão respondidas agora mesmo. Então, vamos rodar a vinheta e seja bem-vindo aí a mais um Mentoria CPR. E aí, como é que vocês estão? Na luta, meu bem. Uma correria, querendo entender essa coisa de grupo A aqui, que a gente está entendendo aqui. Mas essa correria de vocês aí é boa demais, né? É bom, é bom. Principalmente nessa hora que você está aprendendo. Muito cliente. Não dá nem para reclamar, porque quando está parado é que é ruim, né? É, exatamente. Muito cliente. Isso aí é um bom sinal, é um ótimo sinal. É, essa história de empreendedor aí, se você não tiver apinhado de serviço, é porque tem alguma coisa que está errado. Não vai vir dinheiro. É verdade. É a prova que vocês estão no bom caminho aí. E aí, quando chegam clientes grandes assim, como está chegando aí para vocês, é o melhor sinal ainda, né? Sinal de que vocês estão indo muito bem. E eu fiquei feliz aí de ver. A gente está entendendo que é aí que está a joia desse mercado. É, grupo A. Residenciar o grupo B é bom para pagar conta, para ter serviço direto, mas a gente está entendendo que é aí que está a joia. Então a gente quer entender isso. O Afonso até fez um esforço bem grande aí para conseguir seu contato e tal. Novamente, a gente agradece por você dar atenção, né? De nada. Eu que agradeço. Mas eu acho que a nossa conversa vai ser muito produtiva, muito informativa, não só para vocês, nem só para mim, mas para todo mundo que faz parte da nossa família CPE, né? Então, vai ser bom, muito bom. Eu queria começar falando para vocês o seguinte, que os clientes do grupo A, né? Primeiro, a gente tem clientes e clientes, né? Quando a gente fala grupo A, a gente está falando de uma infinidade muito grande de empresas, né? Tem vários tipos e de vários portes. Tem um salão de beleza ali que tem 10 ar-condicionados e a do grupo A, né? E tem um mega grupo industrial com 10 mega indústrias no Brasil todo, que também é do grupo A, né? E tem uma rede hoteleira, como é o caso aí do cliente de vocês, uma rede de hospitais. Então, assim, é um mundo, um universo muito grande, né? E aí eu gosto muito de falar que a gente sempre tem que voltar para os fundamentos, né? Toda vez que a gente está com alguma dificuldade, né? A gente tem que voltar para os fundamentos. Dizem que o faixa preta, quando se torna um faixa preta, ele não aprende nada de nenhum segredo e nada de novo, né? Ele vai treinar os fundamentos de forma mais intensa, né? Então, é isso. O grupo A, ele precisa de uma boa base para você entender, né? Mas não é tão complicado. A boa notícia é que não é tão complicada assim. Então, quando você pega um cliente de uma unidade do grupo A, é mais tranquilo para você ir se acostumando com a tarifa, a forma de cobrar, a forma de dimensionar, né? O problema é que vocês pegaram logo uma pedreira. Uma montanha muito grande, né? Até conversando, a gente se reunindo e conversando, eu falei para o Sérgio que depois disso aí, a gente vai estar voando nisso aí, porque... É, é muito grande. Se existe alguma coisa pior do que isso, não sei. Então, não, não, dificilmente. Vocês já estão pegando o pior caso. São duas pedreiras, né? São duas pedreiras, porque tem o cliente dessa rede hoteleira, e esse orçamento que eu estou falando mais é a questão de um pivô de irrigação junto com um posto de gasolina que o cara quer fazer geração distribuída, né? Pronto, aí... Compartilhado. São dois clientes, né? Os dois são grandes. Os dois são grandes. São assuntos que fogem da maioria do conhecimento geral, né? O primeiro, pelo que eu entendi, né? Então, já vamos apresentar o caso aqui. Tem dois clientes. Primeiro, se dividiu em duas unidades consumidoras, né? E o outro cliente se divide em cinco unidades consumidoras. Olha o nó que já começa, né? Então, eu acho que é muito importante a gente separar bem a conversa e os assuntos, né? Porque senão a gente fica rodando e não sai do lugar. Beleza. Então, ele tem duas unidades consumidoras do Grupo A. Um é um posto de gasolina e a outra é uma unidade rural e irrigante. Também do Grupo A. Beleza. Eles vão... Aí, uma primeira regrinha para a gente lidar com esses tipos de clientes do Grupo A, que são mais de uma UC. A primeira pergunta que tem que vir na sua cabeça é... Beleza, eles são mais de uma UC. Unidade consumidora. UC, né? Essas UCs são da mesma pessoa? Quando eu digo pessoa, é a pessoa jurídica. A primeira coisa que tem que pensar. Por quê? Porque aí você já está pensando lá na frente, na modalidade autoconsumo remoto. Que é a primeira modalidade que a gente pensa para... Ou é a geração junto à carga, que é o basicão, geração junto à carga. Penduro geração aonde eu estou consumindo. Essa é a geração junto à carga. Beleza. Mas quando a gente fala de Grupo A, pouco espaço, usina maior, então a gente já pensa também logo no autoconsumo remoto. Então, sempre se perguntem, sempre analisem. Essas múltiplas UCs, no caso do primeiro cliente, são duas. No caso do segundo cliente, são cinco. Primeiro olhar crítico. Elas estão na mesma pessoa, pessoa jurídica ou pessoa física, né? Tanto faz. E quando você fala pessoa jurídica, matriz e filial também conta. Matriz e filial. Aí é isso que você analisa. Aí eu pergunto para vocês. Como é que está? O primeiro cliente que tem duas. Eles são da mesma pessoa? Hoje ele é da mesma pessoa, está em CNPJs diferentes, porém ele já sabe que tem que ter o trâmite de trazer para a mesma pessoa para tocar o projeto. Isso já foi conversado. Show. Então, vocês já orientaram e ele já não apresentou nenhum obstáculo. Não, não. Inclusive, a gente tem um outro orçamento dele, que aí é classe B, que ele tem mais cinco unidades consumidoras na classe B e ele também já está fazendo esse trâmite para trazer todo mundo para a mesma pessoa jurídica. Opa! Então, ele deixou de ser duas e passou a ser sete. É isso. Mais ou menos isso. Mas é que a gente começou a tratar... A gente começou a tratar separado. O classe B a gente tratou separado. Seria até um segundo momento de dúvida se a gente pode juntar a classe B com a classe A. Pode. Numa usina, né? Pode. Pode. Então, já veja que o assunto já cresceu mais ainda. Sim. Está virando uma salada já. Então, muita calma, muita calma nessa hora. Tem que ter calma, tem que ter calma porque é muita informação, né? E eu gosto muito de pensar nisso, sabe? Quando a gente fica com muita informação, muita coisa. É natural do ser humano paralisar. Eu já passei muito por isso. Quando eu pego um projeto que é gigante, aí eu começo a pensar de quão gigante esse projeto é, de quantas coisas que tem para fazer, de quantos cálculos, quantos cabos... E não conseguem fazer nada, né? Aí eu não consigo fazer nada. Eu paraliso e fico... Exatamente. Você cria um obstáculo maior do que ele realmente é. A ideia é, pega esse obstáculo, quebra em cada pequenos pedaços e ataca cada pedaço de uma vez. Essa é a melhor estratégia. Porque se a gente ficar olhando só para a montanha, a gente nunca vai se mexer. Mas se você olhar só para o obstáculo, primeira partezinha, aí você faz. Aí segunda partezinha, terceira... Aí você vai indo. Desse jeito você constrói a muralha da China, né? Então vamos lá. Esse primeiro cliente agora virou cinco, sete, os seis. Duas do grupo A, cinco do grupo B. Não é isso? Sim. Beleza. Qual é a dúvida principal quando você fala do grupo A já misturando com o grupo B? Como é a compensação? Como é a compensação? Claro que não é um para um. Quando você tem várias os seis do grupo B, todo mundo se compensa lá um para um. Eu gero aqui no C e beneficio várias do grupo B. Todos os meus beneficiados aqui, eles têm compensação de um para um. Gerei 100, essa pegou 20, sobrou 80. Essa pega 20, essa pega 20, essa pega 20, essa pega 20, essa pega 20. Morreu. Muito fácil. A mesma coisa se aplica quando a gente está no grupo A. Só que, com pequena regrinha em matemática simples, né? Aquela razão entre a tarifa na ponta e fora de ponta. A energia na ponta, ela é mais valiosa, né? Mas a geração fotovoltaica acontece durante o horário fora de ponta. Fora de ponta. Durante o dia. Então, nesse caso, nós temos que avaliar isso, né? A energia que eu gero fora de ponta, quando eu quero compensar os consumos da ponta, ela diminui um pouquinho de valor. Gerei 100, na verdade, na ponta ela vale 80. É basicamente uma matematicazinha simples. E aí a gente se desprende dessa matemática. Uma vez que você entendeu isso, se desprende desse detalhe. Não fica preocupado só no detalhe. A regra é simples. Eu gerei 100. Quando eu for trazer isso para a ponta, ela é menorzinha. 100 na ponta vai ser 80. É basicamente isso que vale. Então, quando você se desprende do detalhe, você começa a pensar. Beleza, então é só isso, só isso. E se eu for pegar uma geração que está no grupo A e querer compensar lá no grupo B? No grupo B, o que eu gero na fora de ponta, no grupo A, é 1 para 1 lá no grupo B. Certo? O que eu gero na fora de ponta é 1 para 1 lá no grupo B. Mas se for uma outra do grupo A, o que eu gero na fora de ponta é 1 para 1 para fora ponta do grupo A e menorzinho um pouco para a ponta do grupo A. É essa a regra. É simples, né? O grupo B é 1 para 1 com o fora ponta. O grupo B é 1 para 1 com o fora ponta. Então, teoricamente, eu deveria somar esse consumo do grupo B todo no fora ponta para efeito de cálculo. Isso. E eu agrupo todos os ponta também para efeito de cálculo. E aí eu faço a conta de forma tal que, na verdade, eu vou ter, vamos supor, 2 ou 6 do grupo A, né? Fora ponta, fora ponta, grupo B, grupo B, grupo B, né? Somo tudo. Tudo isso aqui é fora ponta. E o que eu tenho de ponta? Do grupo A, tenho a primeira na ponta, né? Na ponta. Tenho a primeira do grupo A na ponta. Tenho a segunda do grupo A na ponta. No B, não tem. Porque não tem, não existe. Então, esquece essas. E aí você construiu um valor de consumo. Você meio que transforma em grupo A ou B, né? É, exato. É como se você estivesse trazendo... É só para efeito de cálculo, né? Já que a gente sabe que é um para um, soma tudo. Porque eu vou dimensionar uma usina que, com certeza, vai estar moldada no grupo A. Que é o mesmo caso da hora reservada. Exatamente. Que também é como fora ponta, soma tudo e trata tudo como fora ponta, né? Exatamente. Exatamente. O horário reservado, ele está lá também no fora ponta. Mesma coisa. Que é o horário reservado, horário irrigante, né? Tem umas minúcias aí, mas está tudo no fora ponta. E aí a dúvida é, sempre que a gente tem, tirando o ponta, que o valor é diferente, geralmente esses outros horários especiais são igual ao valor do fora ponta? Ou você já viu um caso que tem um valor diferente ainda em cima disso? Não vi ainda. Todos os horários reservados que eu vi, eles equivalem ao fora ponta. Tá, legal, legal. Então, quando você pensa assim, aí pronto, aí você encara qualquer gigante do grupo A. Ah, eu tenho um grupo A que são sete unidades consumidoras. Beleza. Todas as sete. Vou ver como é que está a ponta, vou ver como é que está o fora ponta. Posso ver também, uma coisa que você tem que pensar, né? A gente está vendo a visão geral primeiro, certo? Depois a gente vai para os detalhes. A gente acabou de discutir uma estratégia, que é a visão geral, para o grupo A, quando mistura com o grupo B. Então, o caso do primeiro cliente está teoricamente resolvido. É só questão de conta agora, não é? Por quê? Porque ele tem duas ou seis do grupo A, cinco ou seis do grupo B. Não é isso? Então, agora é só questão de conta. Média de consumo dessa do grupo B, média de consumo dessa, média de consumo dessa, média de consumo dessa, média de consumo dessa. Média de consumo fora de ponta da primeira do grupo A, média de consumo na ponta da primeira do grupo A. Média de consumo fora ponta da segunda do grupo A. Média de consumo na ponta da segunda do grupo A. Tudo é questão de conta agora, certo? Ficou claro isso, né? Quando eu tiro essas médias todas e vou inserir na nossa planilha de dimensionamento lá do grupo A, eu vou gerar um sistema, uma usina, eu vou descobrir uma usina, qual é a geração dessa usina necessária, qual é a potência necessária dessa usina para atender todo mundo. Correto? Detalhe, todo mundo tem que estar na mesma pessoa. Correto. Beleza. Ah, essa usina vai ficar aonde? Aí isso aí já é um detalhe. Primeiro eu preciso, primeiro tijolo, qual é o tamanho da usina? Eu não posso querer construir o teto sem construir as paredes. Então, calma. Qual é o tamanho da usina? Se você me disser o tamanho da usina, depois a gente pensa aonde essa usina vai estar. Por quê? Porque o tamanho da usina me diz duas coisas, a área necessária, a área necessária para os painéis e outra, principalmente, mais importante ainda, a potência necessária para se conectar na rede. Certo? Por exemplo, para esses casos aí eu vou precisar de 250 kW. 250 kW de inversor, digamos assim. Cara, 250 kW de inversor eu não posso conectar no grupo B. Por mais que eu tenha um lugar lá do grupo B que é uma fazenda gigante, mas ele é grupo B, ele não tem a atualização de injetar na rede 250. Aí eu vou começar a procurar quais dessas unidades consumidoras teria uma possibilidade de injetar na rede 250. Se eu tenho grupo A, meu posto de gasolina está no grupo A. Opa, então meu posto de gasolina talvez tenha substração. Qual é a potência da substração? 300. Se for 300, 300 cabe 250. Cabe 250. Então eu vou olhar no posto, será que no posto tem condições, tem terreno, tem telhado? É isso que eu vou começar a ver. Então veja que são detalhes que vêm depois do primeiro tijolo. Então aí depois você decide, não, beleza, vai ser no posto. Não, beleza, vai ser na fazenda que tem a irrigação, que o cara tem uma substração que aguenta a minha usina toda. Beleza. Ah, Marcelo, não tem, não tem nenhum lugar dessas sete unidades consumidoras suporta essa usina. E agora? Aí agora a gente pensa em outras opções. Quais ser as outras opções? O que vocês acham? Eu dividiria o... Se por acaso... Eu já estou pensando, acho que mais na frente do que a sua pergunta, desculpa. Mas, por exemplo, a maior demanda que o cara tenha seja menor do que a usina, eu pensaria em tirar algumas unidades do grupo B e fazer um sistema para eles e fazer um separado. Não sei se isso faz sentido. Fazer um no grupo B e um no grupo B. Para não ter que fazer, para não ter que alterar a... A substração dele. É, no caso de não ter o espaço. Para não ter a classe potência. No caso do... Porque, assim, como a gente já calculou alguma coisa, os dois do grupo A estão dando um sistema de 150 kW pico se a gente não tiver feito conta errada. A maior demanda dele no pivô, na irrigação, é 180. Então, agora eu não me lembro quanto que deu o primeiro cálculo que a gente tinha feito só para o grupo B, mas eu já estou pensando que vai ultrapassar essa demanda. Pronto, beleza. Então, olha que interessante. O Sérgio já está pensando lá mais na frente, porque já clareou na mente dele mais coisas. Ele já está pensando em uma opção. Subdividir, fazer uma para o grupo B, trata separado da outra para o grupo A. O que o Afonso falou também está correto. Fazer um autoconsumo remoto também está correto, para pegar todo mundo, se for o caso. Aí, a gente está entrando no detalhe, na estratégia também, de conversar com o cliente. De repente, o cliente tem um terreno em outro lugar que ele poderia usar. De repente, ele tem uma opção como um terreno. Porque eu faria as contas, tá? Eu faria as contas para ver os dois cenários. Cenário 1. Uma grande usina para atender todo mundo. Cenário 2. Duas usinas. Uma para quem é B, uma para quem é A. Qual é o custo dos dois cenários? Eu compararia esses dois custos. E eu levaria esses custos para o cliente e dizer, ó. Aqui tem duas soluções. As duas resolvem todo o seu problema. Uma custa tanto, outra custa tanto. E aí vai, começa a entrar no detalhe. Será que ele tem um terreno? Não, não tem. Ah, então temos que trabalhar com... Com só que... Separado. Separado, né? Porque se ele tiver um terreno, é bem provável que caiba uma usina dessa no terreno que resolve o problema todo. Eu não sei. Eu faria a conta. Mas a minha cabeça... O meu chute, né? Seria que vai sair mais barato uma usina que resolva todo mundo. Eu verifiquei aqui, Sérgio. Deu 116 módulos. 49,88 de potência o grupo B. Não sei se está desatualizado, né? Porque a gente colocou no drive lá. Mas o que eu tenho aqui deu isso aí. Um usininho de 50, então, né? É. E aí, isso somando com o grupo A, ultrapassaria a... A demanda. A situação que ele tem. É, cuidado, cuidado. Porque você teria que... O Sérgio fez uma conta direta aí. Ele somou o dimensionamento... É, então somou o dimensionamento do B com do A. Não pode somar direto. Faltou separado, mas a gente conversou também nisso. Mas vamos supor que você faz as contas sem ser assim direto. Faz as contas e vê. Não, não dá. Se eu somar realmente... Se eu dimensionar uma só usina para todo mundo, ela não cabe em nenhuma unidade consumidora. Não cabe. Então, o que você pensa? Aí, aquele cenário. Quais são as opções? Se ele tiver um terreno, é uma opção. Outra opção. Dividir em duas usinas. É permitido também. Não tem problema nenhum. Você não está quebrando nada. Você não está... É que assim, não pode fracionar a usina. Não pode. Mas se você tiver no intuito de querer pegar um terreno... Se beneficiar, né? É, querer fugir da demanda contratada. Você não está fugindo da demanda contratada. Você vai pagar a demanda contratada onde você coloca a usina. Mas ali, eu já usei o meu topo. E eu preciso de mais. Eu coloco outra usina em outro lugar. Talvez uma usina menor lá no grupo B. Em algum telhado do grupo B. Algum telhado, né? Por exemplo. Sei lá. Mas isso tem que estar em CPFs ou CNPJs diferentes, né? Se não caracteriza que você está querendo burlar o... Não, pode até ser no mesmo CNPJ e na mesma pessoa. Você só tem que estar distante, sabe? Para não caracterizar que você... O que é que não pode? Cidades diferentes, alguma coisa assim. Pode pegar e colocar na mesma fazenda e falar... Olha, aqui nessa fazenda eu tenho duas vezes. Isso. Mas nesse caso, desse cliente que ele tem uma outra fazenda, eu poderia fazer na outra fazenda. Exato. O que é que eu não posso fazer? Eu pego uma fazenda aqui, ó. Uma fazenda. Quero colocar 100 quilowatts de usina. Vou pagar a demanda, não vou? Já devo estar até pagando. Mas vamos supor que eu não esteja pagando. Vamos supor que é um espaço vazio lá no terreno. O que é que eu quero? Ah, não. Não vou pagar a demanda, não. Eu vou fazer duas usinas de 50. Porque cada uma não paga a demanda. Isso não pode. Porque aí você está fingindo a demanda. Era isso que eu ia comentar. Porque eu acho que, se eu não me engano, é o item 4.1, eu acho, da norma que ela fala isso. Não pode, né? Você não pode caracterizar duas usinas para fugir da sua potência máxima. No caso, o 75, cara. Se você ver que vai ultrapassar, aí você faz em duas casas diferentes para não ultrapassar os 75. Isso. Para não sair lá da classe B trifásica normal e ter que ir para uma subestação. Isso. Mas o que eu posso fazer é... Eu tenho uma fazenda aqui. Longe eu tenho outra. Bem longe. Lá na cidade eu tenho três casas. Cada uma em um bairro. E está tudo no meu nome. Eu não posso fazer geração em cantos separados? Claro que eu posso. Nada me impede. Não é meu objetivo fracionar. Entenderam? Então, pessoal... Entendeu, né? Então, vejam aí que o primeiro passo é fazer essas cutinhas aí e depois a gente pensa, junta a técnica com a estratégia e vê qual é a melhor opção. E aí roda cenários, né? Roda um cenário, roda outro, compara. E assim, para isso... Então, no caso da classe A e B, o ideal é apresentar duas propostas, no caso, então, né? Uma separada e uma junta, né? Para ver o que vai ser mais viável, né? Tem que rodar para ver o que vai... O que o sistema vai... Sim, para ver o que vai ser mais viável. Porque aí, de repente... Não dá para... Aí depois entram os outros detalhes de espaço e tudo mais. Não dá para falar uma regra geral, Afonso. Não dá, entendeu? Ah, e se misturar e classificar com o B, vão ser duas usinas. Não, não dá. Sempre é. Não, estou dizendo assim. O ideal é fazer duas contas separadas. Você faz um orçamento para B e depois você faz um orçamento somando o B com o A para ver o que vai dar. Mas não necessariamente apresenta isso para o cliente. Não, é. Isso é uma análise nossa. Eu faria primeiro a organização das médias dos consumos. Sempre. Eu faria uma organização. Tenho a mim o C tal. Aquilo que eu te passei lá, Afonso. Eu tenho um C. Eu tenho um limite. Por exemplo, grupo A. O C número tal. Qual é a demanda contratada? Isso é importante, né? Demanda contratada. Que é o meu limite de usina que eu posso pôr ali. Demanda contratada. Consumo ponta. Consumo fora ponta. Beleza. Outra do grupo A. Demanda contratada. Consumo ponta. Consumo fora ponta. Beleza. Chegou do grupo B. Grupo B. Demanda contratada. Não existe demanda contratada. Mas eu tenho informação de disjuntor. Padrão de entrada, né? Essa O C tem 100 amperes. 100 amperes vezes a tensão, vezes raiz de 3, vai dar uma potência que é o meu limite até onde eu posso ir. A outra. Ah, e o consumo histórico. Média de consumo histórico. A outra do grupo B. Qual é a potência que eu posso estar lá? Qual é o consumo histórico? Aí eu faço o dimensionamento. Primeiro, sempre, tudo junto, pra eu ver do que eu tô lidando. Segundo, se necessário, separado. Mas eu só vou pro separado depois que eu ver o todo, porque às vezes o todo vai caber de cara. De cara já vai caber em algum lugar. e aí eu não preciso pensar em separado. Porque veja bem, quando a gente pensa em separado, a gente tá pensando em logística separada, estruturas separadas, telhado, solo, sei lá o que, sabe? Então, eu tenho certeza, quase certeza, que sempre sai mais caro você fazer duas usinas separadas do que uma usina. É certo se não tem espaço, né? Aí vai ser o jeito. Aí começam os problemas. Não tem espaço, não dá pra instalar nenhuma delas pela potência, não dá. Aí começa problema e depois soluções. Ah, não tem espaço. Qual é a solução? Não dá pra instalar em nenhuma. Qual é a solução? E eu já entendi, eu já senti que vocês já estão cientes agora, já tem mais clareza das soluções. Só por essa conversa aqui que a gente já teve. Deixa eu só abrir um parênteses no que você falou aí de soma dos consumos. E você falou da demanda, X, de unidade consumidora, essas demandas a gente pode somar também? Não. Não pode. Por quê? O que a demanda me diz? Eu tenho sete unidades consumidoras. Duas são do grupo A. Certo? Certo. Duas aqui. Duas tem do grupo A. Ok. Demanda, demanda. Essa tem demanda 100. Essa tem demanda 60. O que isso me diz? Aqui eu posso instalar até 100 kW de inversor. Aqui eu posso instalar até 60 de inversor. Se eu somar 160, eu não me diz nada. O que é 160? Não é nada. A soma das demandas não é nada. Então, eu não posso somar as demandas. Não me diz nada. A demanda tem que ser analisada individualmente. E é só um detalhe, é só uma informação de até quanto eu posso colocar nesse local. Só isso. Se essa tem 100, eu posso colocar até 95. Se essa tem 60, eu posso colocar até 52. Sei lá. E as do grupo B? Não tem demanda, mas eu tenho aquela potência calculada, né? Então, eu me limito de geração nessas do grupo B em cada uma delas. Mas a soma de tudo não me diz nada. Não me diz nada. Demanda não se soma. consumo se soma. Mas eu uso somar a demanda para saber o quanto que ele vai ficar pagando, por exemplo, de mínimo da conta ou não? Não, porque são contas separadas. Tá, mas eu falo num sistema para apresentar. Ele vai pagar, ou eu somo separado, eu posso fazer separado e eu vou ter que somar depois de qualquer jeito para apresentar quanto que ele vai pagar de mínimo daquela conta lá depois de instalar a energia solar. Acho que a pergunta é no caminho assim, ele vai continuar pagando a demanda do posto e vai continuar pagando a demanda do pivô. Do pivô. Então, como que eu apresento o payback para esse cara? Como que eu apresento esse retorno para o cara de uma forma global, não pensando em cada unidade? Você tem que simular separadamente qual vai ser o custo de cada unidade consumidora. porque cada uma tem suas particularidades. Uma está na verde, outra está na azul, a outra é irrigante, a outra não sei o que. Entendi. Entendeu? Então, financeiramente, quando esse cara, vamos supor que ele vai zerar o consumo, zerar, com a foto voltaica. Sim. Zerar o que é que ele vai continuar pagando? A demanda, a iluminação pública, não sei o que, não sei o que. Entendi. Então, isso, você não tem como calcular uma geralzona. Não dá. Essa, o C, que tem demanda X, que está na modalidade Y, vai pagar só tanto, zerando o consumo. Essa, outro C, que está na modalidade Z, que está pagando B de iluminação, vai pagar tanto. Aí, depois eu somo. Depois eu somo. E é para a gente salvar o mínimo. Depois eu somo. É resultado financeiro, não tem nada a ver com as demandas. Eu somo depois que eu estou em reais, 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 reais. Eu somo tudo para ver quanto ele vai pagar geral com a fotovoltaica. Aí eu começo a traçar a viabilidade financeira. Ele pagava 200 mil de energia, somando todo mundo, ele pagava 200 mil. E agora, com as usinas que eu vou fazer, ou com a usina que eu vou fazer, ele vai pagar 50 mil. Aí eu faço uma diferença e vejo que em quanto tempo se retorna o investimento que ele vai fazer. Entenderam? Então, olha, de novo, veja como o assunto é extenso. É uma montanha gigante. Eu perguntei porque a gente considerou somar a demanda do pivô e do posto no cálculo que a gente fez, se eu não me engano. Ficou 210, né? Eu fiz várias simulações para entender para chegar nesse momento com dúvida, para não ter que você explicar tudo do zero hoje. Claro, isso. Então, eu fiz várias simulações. Eu fiz simulação em que eu somei, simulação em que eu não somei, até porque eu quero entender se eu não tenho o que oferecer para esse cara uma mudança de posto tarifário. Ou uma mudança... Então, aí eu tenho que analisar separado cada unidade consumidora, né? É, é. Ou uma mudança de acréscimo de potência. Você não sabe também ainda. Enfim, a questão é analisar tudo porque eu entendo que é um cliente que pensa que, meu, se o dinheiro ficar no tesouro direto, que é o que você já falou em aula, eu vou ganhar mais com isso aqui, não vou investir em energia solar. Então, eu quero oferecer a gente para uma mudança sobre como completa. Não, e assim, quando a gente vai para esses tipos de clientes, gente, o pessoal tem dinheiro. O pessoal quer investir em coisa que dê retorno. Eles não têm medo de investir. Eles estão preocupados em economizar R$240,00 que é a média do residencial aí. Exatamente. é por isso que eu bato tanto nessa tecla da viabilidade financeira porque quando você está em grupos empresariais e empreendedores, a galera está produzindo, o mercado está aquecido. E é por isso que despertou o interesse nosso porque, tipo, até buscando as aulas no YouTube e outras fontes, não se vê tanta gente falando sobre e ninguém quer. Ninguém quer esse mérito. Então, eu falei para você, depois que a gente entrar nisso aí e aprender o negócio, a gente vai estar voando. a realidade do segundo cliente é que ele tem cinco unidades consumidoras. Cinco ou sete? Cinco, né? São cinco e tem aquele livre, né? Pronto. Cinco unidades consumidoras e uma delas é um cliente livre. Não é isso? Isso. Pronto. Então, olha o detalhe. São cinco unidades consumidoras, todas do grupo A. só que uma é um consumidor livre. Aí pronto, aí calma, né? Não se desespere, né? Tudo que você acabou de ver aqui aplica também. É só agora você entrar com uma lupa e tentar olhar o detalhe do consumidor livre. O que é que acontece com o consumidor livre? Aí de novo, vamos lá para o fundamento. O que é o consumidor livre? Primeiro, vamos entender o que é o consumidor livre. Nada mais é do que um cara do grupo A que deixou de comprar energia, volume de energia da concessionária. Ele está comprando de outra empresa. Mas ele está ligado na concessionária. Então, ele está pagando ainda o aluguel do sistema que ele está usando. Que é o que a gente chama de TUSD, né? CUSD, demanda, quase tudo é a mesma coisa. É o aluguel de uso do sistema. Ok? Então, ele continua pagando a demanda. Ele está comprando energia de alguma empresa. Energia que eu digo é volume de energia. Que é o consumo. Lembra do consumo? Consumo ponta, consumo fora ponta. Quando a gente faz uma fotovoltaica, a usina está entregando o consumo na ponta, o consumo na fora de ponta. O cliente do grupo A com a usina, ele está deixando de pegar da concessionária, está pegando da usina dele. O cliente livre, ele está deixando de pegar da concessionária para comprar de outra empresa, que está um pouco mais barato. É isso. Então, ele vai poder também entregar a geração dele normalmente. se ele quiser fazer uma geração fotovoltaica. O que vai acontecer? Ele vai ter um volume de energia que ele está gerando. Certo? Certo. Então, talvez, se ele está gerando um certo volume, ele vai deixar de comprar dessa empresa aqui que eu falei. Ele tem uma empresa e ele agora vai gerar. Em números, tá? Em números. Vamos supor que ele usa 100. eu estou pagando um aluguel para a minha concessionária para receber esse 100. Certo. Eu estou comprando esse 100 de onde? De uma empresa aqui. Certo? E agora, eu vou fazer uma usina que me dá 50. Qual é o natural? Eu deixo de comprar os 100. Comprar só 50. Compro só 50 e pego 50 da minha usinazinha que eu acabei de fazer. É só isso. Só isso. Só isso. Mas claro que é... A gente acha que era outro monstro. É, assusta. Assusta, mas não é. Não se assuste. Mas claro, eu falei de um jeito bem quase que lúdico, né? Mas existe a burocracia. O cara tem que ser autoprodutor. Essa é a modalidade de autoprodutor. Não é mais a GD que a gente conhece. Não é GD. O mercado livre, quando o cara quer fazer geração, ele é autoprodutor. Então, gente, não dá para misturar. Entendeu? A gente tem que ter muito cuidado. Esse cara, ele não está mais na GD. Essa usina... Então, é uma proposta, um orçamento separado. Separado. Eu trataria o cliente livre de forma separada do que os outros clientes do grupo A. Eu só expliquei tudo para vocês enxergarem isso. Entendi. Porque, veja bem, o cara que ele se torna um cliente livre, ele passa a ser um... um player do mercado de energia. Ele passa a ser um comprador. Ele não é só um cliente na distribuidora. Imagina que o mercado de energia está aqui. A distribuidora está aqui. Os clientes estão aqui. Está pendurado na concessão. Está todo mundo pendurado na concessionária. Então, nós aqui, os clientes cativos, ninguém aqui é jogador do mercado de energia. A distribuidora é. A concessionária é. Ela é uma distribuidora. Ela é uma compradora que repassa a energia. Mas o cara que é livre ou o cara que é cativo, ele não está participando do jogo. Mas quando eu sou grande o suficiente para ir para o mercado livre, agora eu entro aqui no jogo da energia. Eu passo a ser um... comprador. Comprador. Um player. E se de repente eu decido agora gerar energia, eu deixo de ser só um comprador. Eu me torno um produtor também. Então, eu estou produzindo energia, mas essa energia não vai para o mercado. Ela vai para mim. Ah, tá. Então, ele não devolve o excedente, então. Vamos lá. Calma. Respira fundo aí antes de eu responder essa pergunta. Você falou de uma coisa que é da GD. E eu falei que o autoprodutor, ele sai do universo da GD. Ah, já é outra... Já é outra análise. Mas... Mas... Quando eu me tornei um player do mercadão, né? Mercado, eu era cativo, eu agora sou livre. Eu entrei no jogo, eu entrei como comprador. Não, mas agora eu entrei como produtor também. Quando eu produzo energia, eu jogo energia no sistema, mas eu não estou jogando para qualquer um, não. eu estou jogando para mim. Daqui para cá. Certo? Daqui para cá. E se eu produzir mais? Aí, o que eu posso fazer? Eu não estou no mercado? Eu não sou um player, um jogador do mercado? Vai poder ofertar, né? Eu vou poder ofertar. Gente, eu produzi mais. Eu tenho 50 aqui que eu não estou usando. E aí? Quem quer comprar? Quem vai querer? Então, aí se entra no negócio dando um detalhe. Vai ter um preço, que é o PLD, que eu vou ver, pegar essa energia e vou vender. Vai participar do leilão e tudo mais, aqueles processos. É, não é bem leilão, mas é tipo assim, eu vou, esse volume que eu vou vender que eu não estou querendo usar, ele vai ter um preço que é o mercado que vai dar. Entendeu? E aí alguém vai chegar lá e vai comprar. É mais ou menos isso. Eu estou simplificando bastante, mas... Devolve o excedente, mas não devolve o excedente do jeito do... É, não é bem devolve. Da base da pirâmide. no GD, eu gero e o meu excedente eu devolvo para eu consumir depois, né? Isso. No autoprodutor, no mercado livre, eu gero e o que me sobra, eu vendo. É isso. Eu vendo. Eu não vou pegar de volta depois. Faz sentido porque ele é um produtor. É, eu estou no mercado, é um puro mercado. Eu sou um comprador, mas agora eu sou... Existem muitos que são só compradores no mercado livre. Muitos. Só comprador. Eu sou só comprador. Eu estou no mercado livre aqui para comprar energia. Mas quando eu quero gerar, eu me torno um produtor. Entendeu? E aí eu sou um consumidor, mas eu sou um produtor. Eu sou um autoprodutor. Eu, como autoprodutor... E eu me lembro que não poderia. E eu me lembro que quem era livre não poderia ter energia solar. Eu achei, né? Muita gente está... Acho que a gente tinha vários paradigmas errados aqui. A gente também achava que não dava para juntar grupo A com grupo B até uns 20 minutos do prazo. Então, veja bem, vocês estavam com algumas premissas erradas na cabeça de vocês que estavam atrapalhando vocês verem as oportunidades. Amplamente, né? As oportunidades. Por isso que eu acho legal a gente, quando eu pego um cliente com um monte de conta, um monte de... Você dá uns 10 passos para trás, olha o quadro inteiro e tenta entender logo o quadro inteiro. O que é que eu posso? O que é que eu não posso? O que é que eu misturo? O que é que eu não misturo? E agora você vai com mais clareza. Aí depois, ó... Depois... Você começa a tirar o... Aí depois você vai... O negócio do cavalo lá e começa a abrir o horizonte. Eu gosto muito assim, ó. Vê primeiro o quadro, geral. Depois você entra nos detalhes. A gente acabou de entrar no detalhe de uma das vocês, desse cliente 2. Uma das vocês é do mercado livre. Talvez seja até autoprodutora já. A gente não sabe. Tem que olhar na conta direitinho. Mas... Ela está num jogo aí que é diferente de todas as outras. Entenderam? Então, vale a pena você pensar separadamente. E agora as outras quatro? O que é que acontece com as outras quatro? As outras quatro são clientes cativos do grupo B. Cada uma com a sua subestação, com o seu consumo ponta, fora a ponta e demanda. E eu pego as quatro e faço o dimensionamento de usina para as quatro. Detalhe. As quatro têm que estar na mesma pessoa. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é que para a gente que quer vender o sistema, quer vender o projeto, é muito fácil falar tem que estar na mesma pessoa. Mas para o cliente, para os grupos empresariais da vida aí, cara, tem muitos casos que não dá. Por mais que seja vantajoso, não dá para juntar na mesma pessoa. Burocracia. Ah, não. Fulano de tal é sócio desse grupo, dessa empresa, mas essa outra empresa tem outro sócio e aí não dá para misturar, não dá para ser na mesma pessoa. Não dá. Então, tem muitos casos que você fala poxa, junta aí. Aí o cara vai te dizer não, eu não posso juntar. Entendeu? Por mais que tenha o mesmo dono, mas tem uma que eu sou dono de tudo, mas tem uma empresa que eu sou sócio de fulano, tem na outra que o meu sócio é cicrano, eu não posso juntar. Entendeu? Então, tem burocracias que às vezes a gente não consegue e aí você vai ter que tratar uma de cada vez. Tem essa que eu não junto, mas tem essas duas que eu junto e tem essa que eu não junto. Entenderam? Entenderam isso? Entendi. E uma coisa que eu vou ter na minha cabeça que você falou em uma das aulas é que você falou que sempre é viável. Então, acho que quando você quis dizer que sempre é viável é analisando dessa maneira, que sempre vai ter um jeito, uma solução para que viabilize o negócio para o cliente. É, mas quando eu falo sempre é viável, gente, energia solar sempre é viável. Por enquanto, não tem nenhum caso que não seja viável. Energia solar é muito viável o tempo todo. É porque são muitas discussões, mas só para abrir um parênteses para resumir, eu e o Sérgio estavam conversando essa semana e tinha um cliente que a gente visitou e tal, que tipo, o payback ia dar, vai, oito anos. Aí a gente debatendo, pô, mas aí não vai ser viável. Aí eu, não, sempre é viável. Eu botei isso na minha cabeça, sempre é viável, eu abri o jeito, o Sérgio, não, mas não é viável. Aí a gente ficou nesse embate aí. É, tu pensa assim, então eu falei isso para poder a gente levando em consideração o que ele está falando que sempre é viável para ele tentar mostrar esse caminho para a gente do que sempre é viável. O empresário, quando faz um negócio, a maioria dos negócios, o cara espera retorno em quanto tempo? Depende do negócio, mas vamos lá. Ninguém faz um negócio para de repente em três anos se pagar. Que negócio é esse? Que você faz um negócio, monta um restaurante, uma franquia, uma loja de roupa, uma indústria de não sei o quê, que se paga em três anos. Isso não existe. O cara, eu sou industrial, eu sou empresário, tenho uma indústria, uma fábrica de tinta. Eu vou comprar uma linha de produção nova. É um investimento, não é? Quanto tempo vai se pagar? 30 anos, 20 anos, 15 anos. E sempre é viável. Por quê? Porque se paga. tem um retorno depois. Então a gente está acostumado, o pessoal da indústria, eles fazem investimentos para ter retorno em longo prazo. Mas a gente que é da solar, a gente está acostumado a ter retorno em três anos. E quando dá cinco anos, a gente acha ruim. Oh, está dando cinco anos. Que é isso, né? Na verdade, o investimento que retorna em cinco anos é ótimo. Retorna em oito anos é ótimo. Subestação. Subestação de cliente grupo B que coloca a subestação tem um retorno em sete anos. É ótimo. É excelente. Não é não um retorno de sete anos, é ótimo. Entendeu? Sim, 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 sim. Uma indústria que está em 15 KV que coloca o de meia, nove KV sai do grupo A3 e vai para o A2, se não me engano. Cara, não, sai do grupo A4 e vai para o grupo A3 de 15 KV para meia, nove KV. É um investimento de cinco milhões, mais ou menos. mas se paga, se paga em quatro, cinco anos. Então está ótimo. Também é um investimento. Beleza? Então sempre é viável. Mas na energia solar, no GD, na energia solar, essa frase é mais verdade ainda. É sempre viável. Você só tem que achar onde é que encaixa. Duas horas que são muito produtivas. Obrigado mesmo de desprender esse tempo com a gente no sábado. Nada, espero que tenha ajudado. com certeza clareou um pouquinho a cabeça de vocês aí. Se o Afonso concorda ou não, mas é... Não, ajudou bastante. Ajudou bastante. Duas folhas de dúvidas aqui pelo menos foram embora agora e acho que... Aham. É abrir os horizontes, né? Exatamente. Bom, pessoal, espero que tenha ficado muito claro aí as quatro perguntas que eu te mostrei que seriam respondidas nessa mentoria. Foi um prazer compartilhar esse conteúdo aí com vocês. Quer alunos, quer não alunos ainda do curso Projeto Elétrico. Esse conteúdo é produzido pensando em vocês, pensando em ajudar você no seu dia a dia com projetos elétricos para que você não tenha dúvida, para que você não tenha insegurança técnica. Dessa forma você vai conseguir prospectar, você vai conseguir atrair também grandes clientes, grandes projetos, projetos recorrentes, clientes recorrentes. Você vai criar aquele que eu chamo de efeito bola de neve que vai vir vários projetos. Com isso só existe um resultado. Com o nosso método que você aprendeu os quatro tipos de projetos, usando uma ferramenta que é o Revit para se diferenciar no mercado, só tem um resultado possível. É o que eu consegui e o que eu tenho ajudado os meus alunos a conseguir também, triplicar a renda com projetos elétricos. Mas se você quiser participar dessa família do curso Projeto Elétrico, você tem que clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Se tiver uma turma aberta, você vai ser direcionado diretamente para essa turma. Se não tiver, você vai ser direcionado para uma página onde você pode se inscrever e você vai ser avisado então sobre as aberturas das próximas turmas do curso Projeto Elétrico. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Deixe o like aí se o vídeo lhe ajudou, se tirou alguma dúvida. Se não tirou, se ficou ainda alguma dúvida, deixe um comentário aqui que eu faço o máximo possível para responder todos vocês. Obrigado aos que estiveram ao vivo aí comigo no chat, tirando as suas dúvidas. Um forte abraço para todos vocês. A gente se vê na semana que vem. Até mais. Tchau.